É Tinho lá em Curitiba, vejam só. E o craque... Falta, pita o árbitro dali, dá até pra bater direto. Gol! Pra abrir o placar do jogo, logo no comecinho. Com o replay, fica ainda mais claro que a bola pega na barreira e muda de trajetória. E é esse tipo de desvio que deixa o goleiro completamente vendido na jogada.